Amiga eu tenho a impressão que o marrom ele ele tá me batendo sabe ele chega a se dizer que é amor que 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 alguma coisa já que me posso ir me jogar na cama e dizer toma um tapa no seu cu e se deite logo só nojenta que esse lado é meu você lá vagabundo esqueceu seu lugar olha só esse comportamento não é digno de um casal sabe talvez de uma vagabunda quem sabe ele só ele quer amor mas não sabe chegar um jeito de dizer assim querida tome rosa tome amor amiga vamos ser realista a única vez que ele me deu uma flor foi quando ele me jogou de cima da ponte eu caí dentro do mato me embolando toda me enchi de urtiga fiquei toda acabada minha amiga você precisava ver inclusive até hoje eu tenho uma coceira na minha riana de baixo por causa disso eu entendo você mas olha o seguinte uma vez ele chegou bem nesse maxilar aqui ó e fechou a mãe tome aí eu poupar no chão bati na parede eita que dor dos infernos aí eu queria saber de você porque você tem muitos relacionamentos já apanhou alguma vez assim que nem eu ah não eu sou muito calma pelo menos quando eu tô dormindo né porque quando eu acordo e tem alguma coisa assim eu pico pau na cara dos outros eu chuto eu não me importo com o que vai acontecer só me importo com quem eu acertei eu pensei minha amiga que só ia ter amor que o tempo todo ia ser aquela paixão do começo sabe não não ia não só vagabunda pena você então eu 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 jurava que ia ser diferente não não se bate mulher não minha mãe dizia que só se bate mulher com flor claro que tem espinhos e tal mas olha o seguinte o que foi que você disse a ele da primeira vez que ele te agrediu é eu estou bem mas é claro que eu não tava meu amor eu não aguentei não levantar três dias quase morri porque fui dar um espirro a tim e passei uma semana deitada em cima daquela cama ele perguntando você tá bem você tá bem vamos brincar vamos brincar eu não vou brincar a nossa mas isso é tão mal isso não é bom minha amiga e o que mais ele fez com você me diz porque até agora eu estou impressionada com isso você aguentado tanto tempo ele pegou assim me apertou no meu pescoço e me jogou por cima da porta e eu caí do outro lado de costa e machuquei meu esqueleto se me dissessem se eu não acreditar porque eu acho você uma mulher tão forte tão corajosa né e a minha amiga não sei nem o que te aconselhar porque isso é uma situação nossa vai amigo que eu mais queria que ele parasse um pouco sabe com isso e pensasse um pouquinho mais no que ele tá fazendo continuasse me dando flor ué mas você não me disse que que nunca te dado flor que história é essa a bicha é burra viu ai amiga mas menina como tu é burra eu tô aqui a meia hora inventando coisa você acreditando em tudo hahaha mas como é que você quer que eu acredite em você agora fica inventando história me enganando perdendo tempo à toa que perdendo tempo eu tô me divertindo até de todas as suas custas mas juro que não vou fazer mais isso com você mas amiga que coisa feia me jure que você nunca mais vou fazer isso porque senão nunca mais vou confiar em você eu juro juro por tudo eu juro que eu juro amiga que feio olhe nos meus olhos antes de falar que jura porque isso aí pra mim não valeu de nada minha filha você tem que olhar pra mim olha pra que esse seu visualzinho aí meia boca não tá gostado hahaha amiga você é tão ingênua sabe